Começou, começou o piso, começou o piso de Maragall Mindo da terra, Mindo da terra, Mindo da terra ALEC Quem é que é nós? O criador do piso Me meteu o cabaloca O Pará que vem, o Pará que vem! O Pará que vem, o Pará que vem, o Pará que vem! O Pará que vem, o Pará que vem, o Pará que vem! O Pará que vem, o Pará que vem, o Pará que vem! O Pará que vem, o Pará que vem, o Pará que vem, o Pará que vem! O Pará que vem, o Pará que vem!